Se você tá aí com medo de infartar, com medo de morrer de um infarto, pois é, eu não quero que você infarte, por isso eu vou te ajudar hoje te dando 10 dicas pra você não infartar. Isso mesmo, 10 dicas pra você não infartar. E eu não vou ficar aqui nessa parte chata, não coma isso, não faça aquilo, faça exercício, PVP, papapá, até vamos falar de alimentação e exercício. Porém, eu vou te dar 10 dicas práticas pro seu dia a dia e qualquer pessoa pode implementar e aí pode ter mais atenção e começar a seguir essas 10 dicas pra evitar um infarto. Primeira dica pra você não infartar, movimentes naturalmente, isso mesmo. Vamos começar logo pelo bicho papão do povo, que é falar sobre exercício. Ah, eu sei que tem muita gente que se sente até mal porque não consegue ir pra academia, não consegue ter aquela regularidade na corrida, na caminhada. Bem, é com você mesmo que eu quero falar. Quero te falar sobre NIT, No Exercise Activity Thermogenes. Parece complicado, mas é simples. Esse termo significa atividade termogênica não associada ao exercício. O que é isso, doutor Belisario? É a energia que a gente gasta nas atividades diárias, que não são exercícios formais. Eu tô falando ali de caminhar até o supermercado, usar as escadas ao invés dos elevadores, arrumar a casa ou até mesmo ficar em pé. Ou quando você tá ali falando no telefone, você dá aquela caminhadinha falando no telefone. Os estudos revelam que o NIT pode ter um impacto significativo na saúde do coração. Pensa nisso. Se trata de movimentar-se mais, movimentar-se de forma natural, de fazer opções pra não ser tão inativo, tão sedentário. Eu sei que o mundo hoje até impõe, né? Você trabalhar sentado, ficar o dia inteiro paradinho ali. Mas quando você opta por escolha simples, subir as escadas ao invés de pegar o elevador, você não só queima calorias, você fortalece seu coração. E o melhor de tudo, é fácil incorporar essas coisas na sua prática diária aí. Portanto, não se sinta tão mal se você não consegue ser fitness. Se você conseguir ser mais ativo no seu dia a dia, se você já vem praticando o NIT aí, isso já vai te ajudar a evitar o infarto. Por isso é a primeira das 10 dicas pra você não infartar. Olha, pra quem ficar comigo aqui até o final desse vídeo, eu ainda vou dar mais duas dicas extras, hein? Então você vai ter 10 mais duas dicas extras aí, que eu vou deixar pra falar no final do vídeo. Segunda dica pra você não infartar. Coma com atenção. Agora nós vamos falar sobre como você come. Existe um termo em inglês chamado Mindful Eat. Hoje eu tô danado no inglês aqui, né? Que significa comer com atenção. Comer com atenção é mais do que uma forma como você come. Pra muita gente é um estilo de vida. E o que quer dizer comer com atenção, doutor Belisario? Comer com atenção envolve estar plenamente presente durante as refeições. Apreciar o sabor, apreciar a textura, o aroma da comida. Envolve comer devagar, sem se distrair, sem ficar na TV, sem ficar usando o celular. Tudo isso permite que você perceba melhor os sinais que você tem de fome e de saciedade. E aí o seu corpo vai entendendo ali aquilo melhor. Isso aí é crucial pra manter um peso saudável e um coração mais saudável. A Harvard School Public Health aponta que essa prática pode reduzir o risco de doenças do coração. Pode melhorar a sua saúde metabólica. Além disso, quando você come com atenção, você transforma a alimentação em uma experiência mais prazerosa, menos mecânica. Ajuda você a criar uma relação ali mais saudável com a comida. Terceira dica pra você não infartar. Precisa ter um sono de qualidade. Ah não, doutor Belisario, o senhor tá de brincadeira. Até agora o senhor mandou a gente fazer as coisas de casa, comer devagar e agora o senhor tá falando pra dormir pra não infartar? Isso mesmo. Que conversa é essa, doutor Belisario? Eu vou te provar por quê. Você sabe aí que fumar faz mal pra saúde do coração, né? Isso daí já é certo. Isso já é de conhecimento geral. Todo mundo sabe que fumar aumenta o risco da pessoa ter um infarto. Isso daí todo mundo já sabe. Pois é, mas se eu te dissesse que dormir mal pode ser tão prejudicial quanto fumar? Um sono de qualidade não é luxo não, viu pessoal? É necessidade. Tem estudos que mostram que a falta da qualidade do sono está diretamente ligada a um maior risco de doenças do coração. Choro, doutor Belisario. Eu entendi que tem que dormir pra não infartar. Mas o que é sono de qualidade? É aquele sono que é profundo, que é restaurador, que você acorda se sentindo renovado. Agora é fácil, é só fazer isso. Não, não é fácil não. Pra alcançar um sono de qualidade, você na verdade tem que fazer o contrário do que a vida moderna está pedindo pra você fazer aí. Primeiro você precisa criar um ritual noturno. Desliga esses dispositivos eletrônicos, larga o celular. Hora de dormir, o quarto tem que ficar escurinho ali, fresco, não é barulho de nada. E tente ir pra cama e acordar sempre no mesmo horário. Esse é o segredo aí. Tem um segredo também que é interessante aqui, que você pode adotar aí no seu dia a dia. Que é uma caminhada ali depois do jantar. Não melhora só a sua digestão. Melhora também a qualidade do seu sono. Esse sono pode ficar melhor. Viu? Dica interessante aí. E se você está gostando dessas dicas para não infartar, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal. Deixar o seu like é muito importante pro YouTube entender que esse vídeo é interessante e mostrar ele aí pra mais pessoas. Tamo esquentando, tamo esquentando. Vamos pra quarta dica aí pra você não infartar. O gerenciamento do estresse, isso mesmo. Eita, essa é fácil. Não, não é fácil, é difícil. O estresse é um vilão silencioso. Nesse nosso mundo tão acelerado ali, o estresse crônico, ele vai te matando. Essa é a quarta dica pra você não infartar. Vou te ajudar com o estresse. O estresse nos tempos atuais, ele é um fator significativo pras doenças cardíacas. Agora é só não se estressar, né, do Tobelizado? Tá tudo muito legal, tudo muito lindo ali. Mas pra combater o estresse, primeiro você tem que entender o que é o estresse. Tem muita gente que acha que o estresse é aquele momento de raiva, é aquela situação estressante específica, é alguém te cobrando, é falta entregar alguma coisa no trabalho. Não, não é isso, tá? O estresse, pra essa doença que aumenta o risco ali de você infartar, o estresse não é um momento. Ele é aquilo que vai acontecendo repetidas vezes. É um estado. E você precisa reconhecer esses sinais do estresse. Por exemplo, irritabilidade, cansaço, dificuldade de concentração, preocupação excessiva, sentimento de sobrecarga, problemas de memória, tudo isso são sinais desse estresse cônico. E se isso vem acontecendo com você, minha amiga, meu querido amigo, hora de pisar no freio ali, dar um passo atrás pra não infartar. Mas como é que pisa no freio, Dr. Belisario? Com essa vida acelerada? Procurando ajuda. Seja vencendo o pré-conceito ali, começando a praticar técnicas simples como respiração profunda, meditação, ou até mesmo buscar iniciar um yoga aí, por exemplo. Vencer esse pré-conceito sobre essas práticas, porque elas podem sim ajudar você a não infartar. Essas práticas não são apenas práticas espirituais, elas são ferramentas cientificamente comprovadas pra reduzir o estresse, e aqui vai uma dica de ouro pra você não infartar por conta de estresse. Encontre um hobby que te faça perder a noção no tempo. Pode ser jardinagem, pintura, um quebra-cabeça que seja, tá? Quando você se envolve em uma atividade que ama, seu corpo libera endorfinas, que são os famosos hormônios da felicidade, que naturalmente vão combater o estresse. Lembre-se, cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Quinta dica para você não infartar. Manter as conexões sociais. Essa é bem interessante, teve até um seriado na Netflix aí, Como Viver 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis. Bem interessante, que mostra que vários lugares do mundo, onde as pessoas passaram dos 100 anos, né? E uma das dicas do seriado ali pra você não infartar e viver mais de 100 anos, é justamente essa, mantenha as conexões sociais. Amigos, família, colegas, são conexões sociais. Essas relações são o tempero da vida. Eu sei que andam meio balançadas aí nos últimos tempos, né? Por outros motivos, não vale nem a pena a gente ficar falando aqui, já que o vídeo aqui é pra ninguém infartar, pelo amor de Deus. Teve afastamento social, teve afastamento político, enfim. Mas do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, as conexões sociais são dica bálsamo ali pra você não infartar. Tem estudos que demonstram que os laços sociais fortes podem reduzir o risco de doença do coração. Isso mesmo. Um cafezinho ali com os amigos, um almoço pra uma família, até mesmo a conversa por vir ali com o ente querido que tá longe, tudo isso pode ser excelente pro seu coração. Por quê? Porque esses momentos vão liberar a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, que tem efeito calmante, tranquilizador, pode reduzir inclusive a pressão arterial. Então essa é a minha quinta dica pra você não infartar. Mantenha as conexões sociais, não economiza aí em proximidade, em estar perto de quem você ama. Essa é uma dica valiosa pro seu coração não infartar. Sexta dica pra você não infartar. Atenção à saúde bucal, isso mesmo. Tem muita gente que esquece disso. Essa agora, inclusive, pode até te surpreender muita gente. Essa é a dica pra você não infartar. Tenha atenção com a saúde bucal, isso mesmo. A saúde do coração começa na boca. Porém, de motivos, né, pessoal? Infecções na gengiva, periodontite, pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Cada vez mais nós estudamos as doenças como infarto, pensando nela como uma doença inflamatória. Veja bem, inflamação é uma resposta normal do corpo, frente a uma agressão, tá? Você tem um machucado, fez uma cirurgia, tudo isso ali vai num processo inflamatório, que vai gerar uma cicatrização. O problema é quando ela é crônica, ela acaba se mantendo. Essa inflamação crônica no corpo pode aumentar o risco de doença como infarto. Quando você cuida da saúde da sua boca, você reduz os níveis sustentados ali de inflamação no seu corpo. Porque quando acumula muita bactéria na boca, elas podem aumentar, cair na corrente sanguínea e causar inflamação em outras partes do corpo, incluindo o coração. Quando você cuida da sua saúde bucal, você reduz a inflamação e esse é um passo importante ali pra você cuidar. Você quer escovar o dente, usar o fio dental, você já sabe. Mas você esquece, é de ir ao dentista pelo menos duas vezes no ano. O que é que a gente vai no dentista? Quando dói, quando dói, não se esquece nem de ir no dentista e não se esquece de cuidar da sua língua também, viu? A língua é um local onde acumula bastante bactéria que é nociva ali. Por isso que cuidar da boca, cuidar dos seus dentinhos, é uma dica importante pra você cuidar também da saúde do seu coração e evitar que você infarte. Essa é uma dica pra coisas... Não é só um sorriso bonito, é um coração saudável, tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Pessoal, uma coisa interessante, apenas 1% das pessoas que assistem o canal estão inscritos. Então já se inscreve aí pra não perder nenhuma dica importante pra saúde do seu coração. Sétima dica pra você não infartar. Procurar incluir alimentos ricos em ômega 3 na sua alimentação. Isso mesmo. O tão admirado ômega 3. Pode ser um aliado, viu? Poderoso aí pra você não infartar. O ômega 3 é um nutriente... Ele não é um nutriente qualquer. Veja, nós estamos falando aqui de nutriente, alimento. Sim, o ômega 3 é um verdadeiro guerreiro na luta contra as doenças do coração. Mas é importante frisar pra você o seguinte. Ele deve vir principalmente dos alimentos. Alimentos ricos em ômega 3. Salmão, nozes, semente de chia. São exemplos aí de alimentos ricos em ômega 3. E por que o ômega 3 é tão bom assim, doutor Belisari? O ômega 3 ajuda a reduzir a inflamação no corpo. Lembra que a gente acabou de falar de inflamação aqui, quando a gente estava falando da sexta dica? Além de diminuir ali essa inflamação no corpo todo, ele reduz os triglicerídeos, reduz a pressão arterial e até mesmo pode melhorar a saúde da parede e das artérias. Tudo isso colabora pra você não infartar. Portanto, inclua alimentos ricos em ômega 3 na sua dieta. O seu coração vai agradecer. E lembre-se, a qualidade é tão importante quanto a quantidade. Escolha fontes de ômega 3 de alta qualidade pra obter os melhores benefícios aí. Vamos pra oitava dica? Oitava dica pra você não infartar. Reduza o consumo de álcool. Essa é a oitava dica pra você não infartar. Infelizmente, muitas vezes, essa dica também é uma dica negligenciada ali. Mas precisa reduzir o consumo de álcool, doutor Belisari. Isso mesmo. Aí o seu me complica. Porque vem um médico e diz que é pra tomar vinho. Aí o seu tá dizendo que é pra reduzir o consumo de álcool. Sim. Você precisa ter moderação. O grande problema é que moderação e álcool são palavras que nem sempre andam juntas ali. Esse é o cuidado que tem que ter. E o excesso de álcool pode ser extremamente prejudicial pra saúde do seu coração. Aumentando o risco de hipertensão, de arritmias, até mesmo de insuficiência cardíaca. Um coração fraco, um coração grande. Portanto, a minha dica pra não infartar e não ter problemas no coração, a oitava dica é reduzir o consumo de álcool. Opta aí por bebidas não alcoólicas, água, mas não vai de refrigerante não, viu? Nem de suco de caixinha. Isso daí pode ser tão prejudicial quanto. Seu coração vai agradecer por essa escolha. E lembre-se, presta atenção. Cuidar do coração significa renunciar tudo na vida, os prazeres, não. É você fazer escolhas mais inteligentes aí. Isso pra ter uma vida mais saudável, pra ter uma vida longa e pra não infartar. Chegamos à nona dica pra você não infartar. Essa daqui também o pessoal deixa pra lá. Que é, precisa monitorar regularmente a sua saúde, tá? Você precisa fazer os seus famosos check-ups ali de vez em quando. Por quê? Porque permite o diagnóstico precoce. Isso aí pode ser essencial no seu dia a dia. Fazer check-ups regulares, medir a pressão arterial, verificar o nível de colesterol, realizar exames cardiológicos, exames cardíacos. São passos fundamentais. Se você tem mais de 35 anos, por exemplo, você precisa consultar com o cardiologista pelo menos uma vez por ano. E deixa eu te contar uma coisa. Aí você acha que isso não é importante. Mas tem pesquisa que demonstra que as pessoas que monitoram regularmente a saúde tem maior probabilidade de adotar hábitos saudáveis e menos risco de infartar. Então veja o seu médico como um aliado. Não é alguém que você só vai quando tá passando mal, quando tá sentindo alguma coisa. Antecipe-se, tá? Lembre-se, a prevenção é uma chave aí pra que você possa não infartar. Por fim, vamos pra nossa... Olha, mas ainda tem duas dicas extras, hein? Vamos pra nossa décima dica aí. Vamos falar dela. E aí segura aí que eu ainda vou falar dessas duas dicas extras. A décima dica pra você não infartar é viva com alegria e otimismo. Ih, doutor Belisario. Tá achando que é bobeira, né? Achando que é bobagem dizer que uma dica pra você não infartar é alegria e otimismo. Pode parecer surpreendente pra vocês, mas sua atitude mental tem um impacto enorme na saúde do seu coração. Tem estudos que revelam que pessoas otimistas têm um risco menor de forma significativa de ter doenças do coração. O otimismo ajuda a gerenciar o estresse, que nós falamos aqui. Foi a nossa quarta dica. Ajuda a reduzir a pressão arterial e a promover hábitos saudáveis de vida. E aqui vai mais uma curiosidade. Rir, isso mesmo, o humor melhora não só o seu dia a dia ali, mas melhora também porque dilata os vasos sanguíneos, melhora a circulação sanguínea. Por isso, permita-se. Busca cultivar momentos ali de rir, de humor. Tudo isso vai ajudar a ver a vida pelo lado positivo. Vamos para as nossas duas dicas extras, então? Primeira dica extra. Adesão ao tratamento medicamentoso. Para aqueles que já estão em tratamento de doenças do coração, como hipertensão, por exemplo. Uma dica crucial é a adesão ao tratamento. Não pode esquecer de tomar os remédios. Não pode deixar de tomar os remédios. Nem que seja por alguns dias, tá? Tome seus medicamentos conforme foi prescrito pelo seu médico. Isso é um passo fundamental, uma dica fundamental para não infartar, para reduzir o risco de infarto. Mas, doutor Belisario, isso não parece meio óbvio não ficar mandando o pessoal tomar os remédios? É, pessoal, até parece óbvio. Mas não é. Tem muitos estudos que demonstram que apenas cerca de 50% dos pacientes com doenças crônicas seguem corretamente o tratamento. Ou seja, a metade das pessoas com doenças crônicas não toma seus remédios direitinho não, viu? E isso daí é sério. Pode trazer complicações sérias aí para a saúde. Pode aumentar o risco de infarto. Use lembretes, aplicativo de celular, despertador. Tem aquelas caixinhas organizadoras de medicamentos ali que ajudam também. Então, lembre-se, as dicas aqui são importantes para você não infartar. Portanto, nunca altere ou interrompa o seu tratamento sem consultar o seu cardiologista. Conversa com ele, comunicação franca, aberta. Está difícil, está caro o remédio? Vai lá, conversa com ele. Pode fazer opções melhores para você. Mas não para de tomar o remédio por conta própria. Não muda o remédio por conta própria. Foi porque tua tia falou. Alguém disse que tinha esse útero aqui, que era a mesma coisa. Não faça isso, tá? Converse com o seu cardiologista primeiro. Ele vai ajustar. Fala para o doutor, isso aqui está muito caro. E aí ele vai fazer uma opção melhor para você, sem que você corra risco para a sua saúde, sem que você aumente o risco de infartar. Segunda dica extra é para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, o diabético, às vezes, ele fecha os olhos. Não vou nem medir a minha glicemia, que eu não quero ver quanto é que está. E aí continua fazendo tudo e toma seus remédios, aí toma ali e acha que está tudo controlado. É preciso ter um controle rigoroso da glicemia para quem tem diabetes. Não adianta fechar os olhos, não. Então não entra nessa de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Sente sim, viu? Por isso que uma dica importante aqui, que você pode adotar aí, além de monitorar regularmente os níveis de glicemia, é uma dieta balanceada, rica em fibras, pobre em açúcar simples e coma alimentos com baixo índice glicêmico. Quer que eu te dê alguns exemplos? Dentilha, arroz integral, aveia, são alimentos com baixo índice glicêmico. Ajudam você a manter a glicemia mais estável e também vão te dar mais saciedade. Quem é diabético, o NIT é importante. Lembra lá da primeira dica, que era as atividades, ser mais ativo durante o dia a dia, mas também é essencial para quem tem diabetes manter um exercício regular, né? Manter uma atividade física regular. Isso aí reduz o risco de você infartar. Bem, essas foram as 10 dicas para você não infartar. Lembre-se, pequenas mudanças podem ter impacto significativo na saúde do seu coração. Pequenas mudanças podem, como essas dicas que eu dei aqui, podem fazer a diferença para você não infartar. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, já compartilha com seus amigos, familiares aí nos grupos e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma orientação importante aí para a saúde do seu coração. Muita saúde para você!